Música Mônica em as grandes tranças malignas Mas antes da nossa historinha já aproveita para se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades E agora vamos para o vídeo Oi Mônica, chegou bem na hora A minha nova ajudante vai lavar o seu cabelo Legal, quero estar bem bonita para a farofa da Magali Acho que é assim que chamam as festas agora Eu vou buscar um novo shampoo no depósito Tá meio escuro aqui Ah, deve ser um destes Agora não vai demorar nadinha Logo Acho que eu cochilei Já terminou? Hum? Acabei agora Que tal? Ficou ótimo C12 com balanço Até a próxima Que cheiro estranho Que shampoo foi esse que você usou? Peguei no depósito Tá com uma consistência diferente Isso devia estar esquecido lá faz muito tempo Espero que não faça mal o cabelo da Mônica Tô sentindo meu cabelo até mais leve Puxa, não tinha notado que meu cabelo tava tão grande Devia ter pedido um corte também Mas faz tempo que queria ter tranças Então tá valendo Ha 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 Essa foi fácil A Mônica nunca vai me alcançar Que ideia foi essa? É, eu... Não sei como isso aconteceu Mas foi útil Oh Tô curtindo estas tranças Vou sair por aí pra todo mundo ver Pra mim? Que simpatia Ei, aquela menina pegou um sorvete Eu? Eu não fiz nada Foi a minha trança Pra onde ela foi? Tô salva, mas... E agora? Olha, uma boa sombra pra eu ler meu gibi Eu tava doido pra ler essa história O sumiço do samurai sabido O quê? Quem fez isso? Essa coisa levou o meu gibi Devolve já Se não... Se não... Até que tô gostando Acho que de agora em diante Serei uma nova Mônica Tá todo mundo comentando Alguma coisa aconteceu com a Mônica Acho que ela tá enfeitiçada Ah, vocês estão exagerando A Mônica não pode ter mudado tanto O quê? Que roupa é essa? Abram alas que eu quero passar Tô fora Mônica, por que você está fazendo isso? Porque eu posso, óbvio Olá, e quem falou que você tem esse direito? Só porque é a dona da rua? Da rua, não Eu sou a dona do castelo De onde saiu esse castelo? Eu fiz com as minhas próprias tranças Meio cabuloso Hum... Castelo é mais que rua? Sou dona da rua também E do que mais aparecer? Eu entrei numas de conquistar tudo O parquinho, o campinho, a praça, a birosca da esquina Eita, pirou de vez Vou pro meu castelo E ai daquele que me incomodar A Mônica ficou biluta Eu sabia que um dia isso ia acontecer Vamos abandonar o bairro Pelaí Vocês são meu do Lossuque Só tem essas opções? Tem que responder agora? Nós precisamos reagir A Mônica não pode nos vencer assim tão fácil Não foi tão fácil Faz anos e anos que a gente leva coelhada E agora ela usa essas tranças malvadas Vamos bolar um plano pra derrotar a tilana do castelo Se eu soubesse, tinha deixado minhas tranças crescerem há mais tempo O que é isso? Posso saber o que querem aqui? Estamos aqui pra tomar o castelo Avante meus blavos Sei Fala com a minha trança Nós não vamos desistir Avante meus blavos Eu volto em desistir Jamais Enquanto houver um fio de esperança Nós lutaremos Já vi que vem hematoma por aí E é assim Avante meus blavos Isso não parece bom Seguem-se Avante meus blavos Três na caçapa de uma vez As tentativas Avante meus blavos Que lindo Um cavalinho Vou levar ele pra... Desta vez nós vamos conseguir entrar Descer a ladeira colossal Aaaaaah Não vamos desistir Enquanto houver um fio de esperança Chega O fio acabou M-mais Estamos fora Deixa a Mônica ficar com o castelo A rua E o que mais ela quiser Pois eu não vou desistir Vou enfrentar a tilana do castelo sozinho Assim Mônica Apaleça O que pode ser agora? Lepale-se palacer delotada Você é bem insistente, né? Não tá vendo que não pode vencer as minhas tranças Suas lanças ou você? Você que é a tilana do castelo Eu não tô fazendo nada São elas que estão no controle As suas lanças são parte de você Se elas estão sendo malvadas É porque você deixa Ora eu... Eu... Peraí Acho que você tem razão De alguma forma Essas tranças estão me dominando Elas estão me transformando Em uma pessoa ruim Ola Como pode ser isso? Sei lá Quem entende os mistérios Dos folículos capilares? Preciso me livrar delas Por acaso Eu tenho aqui Uma tesourinha sem ponta Elas não me obedecem Mônica Você está bem? Vamos salvá-la São as bluxas do Nolte? Não São as moças do salão Depois que eu estive lá Foi que isso começou Foi uma reação A um shampoo vencido Que sofreu alguma mutação Você precisa lavar o cabelo De novo Assim o efeito Vai desaparecer Lá se foram as bruxas do Nolte Já falei que aquelas São as cabeleleilas Cabeleleilas Cabelelei As moças do salão E a gola Estamos presos nesse castelo assustador De onde saíram Essas cabelos todas? Ah Não são caveiras São apenas cocos Que nós pintamos E customizamos Aliás As tranças fizeram isso Cocos? Isso me lembra Um plano genial Cebolinha Não é hora Para querer pegar Meu coelhinho Não Esse é um plano Para dar banho no cascão Só preciso reciclar ele Para dar um banho em você Você faz planos Para dar banho no cascão? Claro Você sabe o que tem Dentro dos cocos? Água Só precisamos Quebrar os cocos Na sua cabeça Ficou maluco? O seu plano era só isso Pensei que a sua cabeça Fosse mais dura Eu tenho uma ideia Mas as tranças Não podem escutar A gente só precisa Ficou maluco Ficou maluco Ficou maluco Ficou maluco Ficou maluco Pode funcionar Então Jogue os cocos Agora só preciso Acertar eles em cheio E vamos tomar Um banho de água De coco Deu celto Acho que é o fim Das tranças malignas E o meu castelo Também desmanchou Era de barro Acho que o perigo Passou Agora só preciso Ir pra casa Cortar o cabelo Ele não vai crescer Como antes Depois Seu cabelo Está como antes Só quero esquecer isso E relaxar Na farofa da Magali Como é essa festa Da farofa da Magali Já vamos descobrir Bem-vindos A minha farofa Tem feijão Filé de frango Fettuccine Figo E claro Farofa Essa não Meu cabelo Está cheio De farinha Vou ter que voltar Ao salão E Ué O que deu nele Não gosta de farofa? Fim E se você gostou Dessa historinha Deixe seu like Muito obrigado Por assistir Até a próxima